O que me foi proposto pelo professor João Serra e pelo professor Rodrigo foi uma apresentação dos meus projetos de curadoria ligados ao território no sentido mais estrito, eu acho. Eu vou apresentá-los no sentido mais lato, porque houve, de facto, vários projetos que fiz que tiveram incidência particular no terreno, que foram articulados com as características do contexto, fora de um contexto institucional, mas há outros em contexto institucional, que eu acho importante também, digamos, dar nota deles. Aqui o território pode ser entendido como uma espécie de volta a Portugal, que é um bocado o que eu tenho feito. Isso já ficou expresso, mas, assim, muito rapidamente. Eu trouxe um primeiro diaporama, até com menos qualidade, que faz uma espécie de primeiro resumo, que dispensa quase as palavras. De facto, sim, houve uma primeira e muito importante introdução a estas questões, que foi o trabalho que eu fiz no IAC, com o Instituto de Arte Contemporânea do Ministério da Cultura. Foi um trabalho particularmente, eu diria, pedagógico, porque me permitiu, logo desde uma idade muito jovem e recém-formado, ter um contato com vários artistas, com várias instituições e, sobretudo, com o território português. Não só, mas sobretudo. Eu, na altura, estava integrado numa equipa bastante jovem, liderada pelo Fernando Calhau, pelo saudoso Fernando Calhau, que, em simultâneo, nos formou e nos deu carta branca para fazermos um projeto que se chamava o Projeto Rotas, que, aliás, era transversal a todo o Ministério da Cultura, a todas as áreas, e que nos trouxe a vários lugares, inclusive aqui às Caldas. Houve duas exposições que foram feitas no Museu Malhoa. Está ali o Carlos Coutinho, que participou nessa aventura, nos anos de 99 e de 2000. E essas exposições eram exposições que circulavam por alguns lugares no país e que eram feitas de forma muito criteriosa. Eu acho que foi, em grande parte, essa experiência que depois me fez, um bocadinho, ser bastante móvel e bastante inconformado nos sítios onde estava e a ter, depois da experiência em Lisboa, ter ido vários anos para o Algarve. Foi uma decisão pessoal, familiar. E de lá ter feito um conjunto de projetos. Esses, sim, vamos ver com alguma atenção mais. E depois, de no Algarve ter acontecido um acidente, um feliz acidente, que foi ter trabalhado com o artista e colecionador José de Guimarães e de, na altura, se estar a começar a preparar o projeto da Capital da Cultura e de eu me ter visto nesse projeto, depois dessa primeira colaboração. E, então, sim, de fazer esses 700 quilómetros entre o Algarve, onde eu vivia, e Guimarães, onde vim, a partir de 2012, a estar bastante ligado a esse projeto. E agora é o meu principal projeto, digamos assim. Bom, portanto, muito rapidamente, eu diria que mostrar-vos-ia uma primeira... Espero que isto não esteja encravado. Uma primeira passagem destes primeiros anos em disciplina do desenho. Foi uma expressão que vários artistas, vários alunos da escola viram. Era uma expressão de desenho que tinha artistas desde a Lourdes Castro e o Ângelo de Sousa até artistas muito mais novos como a Ana Jota e ainda muito mais novos como o Pedro Paixão. Esta era a capa do Catal com o desenho do Ângelo. Um primeiro projeto feito no território do Algarve, nos dias de Tavira, foi em 2002, um projeto para o qual fui convidado e propus que o local fosse... que as intervenções fossem feitas na Ria Formosa, nas Salinas, o que não foi muito bem colhido pelo Presidente da Câmara da Altura, o Engenheiro Macário Correia, que tinha um centro novo para ser inaugurado e nós fizemos nos velhinhos armazéns de sal um conjunto de intervenções com algumas pessoas que aqui estiveram no seminário, como o Pedro Tropa, o Francisco Tropa, o projeto teatral, o Ricardo Jacinto. Eram, sobretudo, intervenções sonoras. Esta intervenção do Ricardo Jacinto não é visível, há um conjunto de colunas na parede, mas era uma intervenção sonora. E depois esta paisagem magnífica, a intervenção do José Pedro Croft, que num armazém de sal que já caiu, entretanto, que já ruiu, cobriu as colunas, que não são colunas, obviamente, feitas com muito rigor, cobriu-as com espelhos e os espelhos reverberavam a paisagem, mandavam a arquitetura para fora e traziam as salinas, os planos de água para dentro. Era, de facto, uma belíssima intervenção. Este projeto marcou o tom muito das intervenções que depois em que eu vim a estar envolvido. E tinha... Digamos que o mote era, de uma certa forma, devolver, reescrever o lugar em que as pessoas viviam na sua vivência quotidiana, por intermédio de uma fruição mais estética, digamos assim, mas feita com o corpo. Havia pessoas que já não iam, vários visitantes de Tavira, que já não iam àqueles sítios há muitos anos, que dali tinham memórias de infância. E esta revisitação marcou bastante as pessoas. Bom, vieram pessoas de vários lados, obviamente, mas houve ali uma ressonância que marcou depois o tom e eu acho que foi a partir daí que eu fiquei com vontade de ir viver para o Algarve e então desenvolvi durante seis anos vários projetos. Era um projeto muito simples, muito... Isto são imagens do Pedro Tropa e da Teresa Santos. Era um projeto muito simples que integrou depois outras coisas como o Miguel Asguime, que ali, que a partir desta experiência fez a ópera O Itinerário do Sal, que agora anda a circular. O Miguel Asguime tinha vivido na infância no Algarve, na zona de Silves. E, bom, algumas coisas que vamos passar que não têm interesse para aqui. Bom, depois outros projetos que já agora vêm, o projeto Noronha da Costa revisitado, uma antologia do artista Noronha da Costa que recuperámos eu e o Miguel Vanschneider com quem já tinha trabalhado no IAC, que recuperámos, cujo trabalho voltámos a dar a ver depois de vários anos de esquecimento. Para esta exposição foram refeitos e restaurados vários objetos que não eram conhecidos então. Uma das grandes coroas de glória da exposição foi que várias instituições voltaram a comprar o Noronha da Costa e o público pôde redescobri-lo. Foi um dos artistas mais geniais da década de 170 que caiu por culpa própria também numa espécie de inércia nos anos subsequentes, 90, 2000, mas cujo trabalho, sobretudo nestas datas entre 67 e 86 é absolutamente marcante. Um trabalho que lida com questões de perceção e a exposição foi verdadeiramente muito entusiasmante de fazer. Foram dois anos, se não mais, a trabalhar com o próprio Noronha da Costa. Fizemos o José Gil, filósofo, encontrar o trabalho do Noronha da Costa. Foi um encontro absolutamente magnífico. e o trabalho acho que marcou, a exposição marcou muito o público mesmo o mais especializado que já não tinha ideia daquilo que Noronha da Costa tinha feito. Estes anos foram também os anos da Fundação Gubinquiã onde eu trabalhei durante seis anos. Foram sempre ciclos de seis anos, é curioso. Eu não sei, houve aqui um salto. Bom, o Ângelo de Sousa fizemos duas retrospectivas do Ângelo, uma de desenho e outra de escultura. Aqui uma exposição que vamos saltar com artistas romenos, o Dan Perjovski, etc., também na Fundação. O Ângelo de Sousa, esta exposição foi muito entusiasmante de fazer também, exposição de escultura. É uma exposição que reunia vários objetos ainda não, vários objetos ainda não propriamente de escultura, objetos em devir para se tornarem escultura, coisas que o Ângelo recolhia, que guardava, que reciclava como raízes, este tronco de palmeira cortado, as bolas que fazia a partir das fitas que usava na pintura para mascarar a pintura, as pinturas geométricas, as célebres as orelhas que ele fazia com os iogurtes que dava ao filho, então bebê, e reunimos um conjunto de obras menos conhecidas e outras mais conhecidas sob o mote da escultura. Então, sim, um conjunto de projetos que alguns nunca tinham sido feitos, que fizemos na altura. Foi uma exposição também, acho, que foi bastante marcante. O Ângelo é seguramente um dos nossos artistas mais marcantes. Foi. Um projeto feito com o São Silvio e com a Filipe César no Museu na Alemanha, no âmbito do trabalho na Fundação Gubenquian, um belíssimo museu com pintura do século XVII. Uma exposição do Fernando Calhau na Fundação também, assim, passando mais rápido para chegar ao que interessa. 2006, julgo eu, sim. o Dan Perjovski na Cultura Geste Porto. Bom, e então agora entramos noutro projeto, este já no Algarve, então na fase Algrevia, digamos assim. Eu chego ao Algarve em 2007. Foi uma decisão pessoal, não teve nenhum âmbito profissional e acabei por começar a colaborar com a Fundação de Serralves, que na altura organizava o projeto Algarve. que era um projeto de uma espécie de festival cultural que ocorria no verão e que era a parte da arte contemporânea era produzida por Serralves e comissariada pelo diretor de então, o João Fernandes, hoje no Museu Reina Sofia em Madrid. E o João desafiou-me a colaborar com eles, visto que estava no Algarve na altura. Dizia-me ele já que cometeste o maior erro da tua vida ao menos quando sejas útil. Tem sido sempre um bocado assim aquilo que eu acho mais interessante em estar fora dos centros é de facto poder ter outra perspectiva sobre as coisas. E de facto há um desprezo eu acho bastante grande que é inconsciente de uma certa forma mas não é bem desprezo é um menos preso pelas realidades periféricas. Mas tem sido sempre um bocado assim, não é? Estar já em Guimarães no centro de que me ocupa agora não é raro as pessoas lerem e dizerem isto é bestial o projeto é pena não ser em Lisboa. Portanto há assim sempre esta paralaxe entre o sítio onde se está e depois a percepção que os outros têm dele. Mas o projeto foi portanto eu cheguei em 2007 ano em que o projeto começou o projeto Algarve e colaborei com o projeto em 2008 e em 2008 o João Fernandes ocupou-se de uma curadoria e eu de outra grande parte do meu trabalho foi procurar espaços no Algarve não há propriamente não havia agora há mais ainda assim espaços próprios para receberem exposições e grande parte do meu trabalho foi procurar espaços alternativos espaços excêntricos que pudessem acolher exposições específicas muitas delas não intervenções específicas e isso deu um projeto chamado Articulações que vamos ver algumas imagens também o núcleo central da exposição era na fábrica da cerveja em Faro junto à Ria como vêem em Ria em fundo um lugar magnífico que tem vestígios de várias épocas bastante recónditas inclusive é um pórtico um pórtico bizantino e era e foi uma intervenção que que pretendia ser uma espécie de modelo para um para uma espécie de de tomada deste espaço na altura falava-se que o espaço podia vir a ser o Museu de Arte Contemporânea do Algarve nunca foi esteve quase a ser seria muito importante naquela região que é uma região muito ampla apesar de tudo haver um espaço que centralizasse algumas das práticas que por lá ocorrem e bom havia várias intervenções aqui o António Pop uma performance com os professores do curso do curso não da escola de Ogdoria depois várias intervenções era uma expressão de âmbito internacional com artistas estrangeiros e portugueses aqui o artista romeno Ione Grigoresco que fez o mural a Cal não é? com Cal o Nelson Félix fez um projeto magnífico para uma das salas o António Blota portanto eram tudo intervenções específicas o Diango Hernandes o Ramon Chaves e a Gilda Mantilha que ainda há pouco tempo tiveram um projeto ou que vão ter agora um projeto no Guggenheim em Nova Iorque o Hugo Canoelas um artista aqui formado na escola o Rui Moreira este já é outro espaço o Convento de Santo António o Rui Moreira fez uma intervenção na cúpula do convento que ainda hoje perdura numa articulação com o Rui Sanch no Convento de Santo António em Laleia depois um projeto muito especial que talvez não seja muito legível que é uma intervenção do João Maria Cosmão e do Pedro Paiva nas minas de Salgema que são minas de sal no centro de Laleia a 200 metros de profundidade e era o projeto o projeto a Bissologia um neologismo que João Maria e o Pedro formaram para os trabalhos dele sobretudo em filme mas em escultura também foi um projeto muito impressionante para os espectadores e absolutamente torturante para quem teve que o produzir porque implicava descidas pelo elevador muito exíguo da mina uma segurança como pode imaginar ultra cuidada ultra serrada mas era uma experiência ímpar quer dizer descer durante vários minutos até o fundo da mina fazer várias centenas de metros dentro da mina e depois ali ter acesso a estas peças em filme sobretudo foi de facto uma experiência bastante incrível de facto fazer obras em filme projeções em filme numa mina de sal é loucura total como calculam porque o pó implica implica a manutenção do filme e bom tínhamos um tínhamos alguém que fazia essa essa conservação continuamente mas acho que valeu a pena bom já não há aqui nada para vermos portanto isto era uma primeira introdução só para só para haver aqui uma espécie de de contexto salto aqui um ano o ano de 2009 em que estive envolvido num outro projeto de uma escola nómada chamado Mobile Home um projeto também com vários artistas mas é um projeto muito específico não vamos agora falar dele saltava para para 2010 ano em que depois de um ano em que não tive não tive ligado ao projeto fui o programador então da parte da arte contemporânea do projeto Algarve e montei um projeto chamado articulações que tinha várias curadorias mas vou mostrar algumas exposições que foram sobretudo curadas por mim o projeto articulações tinha duas figuras assim principais o arquiteto Pancho Guedes e o José de Guimarães ambos muito ligados à África o José de Guimarães mostrou a coleção de arte africana e o Pancho Guedes fizemos duas intervenções uma a partir dos desenhos que o Pancho Guedes fez em em África em em Moçambique sobretudo de que foi um dos principais eu diria arquitetos e vai lá urbanistas foi o Pancho Guedes que fez uma parte substancial do plano de de algumas cidades em Moçambique sobretudo Lourenço Marques e e depois uma intervenção na Fortaleza de Sagres de que já vamos ver algumas imagens esta era a primeira exposição chamava-se de ambulações chamava-se a linha curva de ambulações em torno do trabalho de Pancho Guedes do desenho de Pancho Guedes quero dizer e tinha vários artistas mais jovens entre eles mais uma vez o Hugo Canoilas mas o Manuel Santos Maia o Francisco Sousa Lobo etc era uma exposição bastante experimental que reunia os desenhos do Pancho Guedes aqui nestas mesas desenhadas por uma jovem artista a Mariana Silva a partir do abcedário que o Pancho Guedes criou o Pancho Guedes foi uma espécie de homem é uma espécie de homem do renascimento que para além de ser arquiteto era pintor era designer era professor um professor absolutamente magnífico que muito marcou várias gerações de alunos foi alguém com um trabalho de facto incrível alguém que conheceu figuras muito muito importantes como o Tzahaut e como outras outros protagonistas da arte do século XX mas a grande intervenção foi a intervenção no Promontório de Sagres um sítio absolutamente eu diria apesar de periférico mais periférico não pode ser no nosso território absolutamente central no nosso imaginário e no imaginário europeu o fim do mundo para os gregos era aqui que o mundo acabava o mundo conhecido acabava e começava o grande vazio o grande negro o desconhecido e conseguimos foi uma lança em África que o Panch Guedes fizesse um projeto no Promontório de Sagres esse projeto chamou-se A Voz do Mar e é uma intervenção muito simples uma arquitetura muito simples um labirinto concêntrico que o Panch Guedes situou em cima das fragas que existem quase no final do Promontório do Rochedo que são buracos para o vazio para o oceano que têm uma espécie de clamor produzem um clamor muito perturbante impressionante e aquilo que esta peça é é uma peça de som no fundo é uma espécie de instalação ambiente que nos conduz que conduz o público a dois eu não tenho imagens mesmo do centro mas conduz o público ao centro onde de facto há uma rede há uma grade onde as pessoas se podem deitar e fruir aquele sono portanto é uma peça que remete também para o passado para uma mitologia daquele lugar e remete para a figura a figura mitológica do labirinto que é uma espécie de construção eu diria narrativa conceptual que hoje voltou a ser julgou bastante importante na nossa concepção do mundo outras intervenções um jovem artista Gonçalo Sessena não confundir com Gonçalo Pena já o vamos ver a seguir o Gonçalo Sessena que fez uma intervenção nos monumentos megalíticos de Alcalar perto de Portimão esta mamoa absolutamente incrível e ele fez uma intervenção a partir da melancolia do Dürer depois um outro projeto o Algarve Visionário Centro aqui o Tóbico reuniu um conjunto de artistas mais novos e mais velhos Paulo Serra Hotel Fabião em torno do desenho e da escultura uma intervenção do António Belota mais uma vez na 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 ermida de de Guadalupe a Virgem Negra em Vila do Bispo perto de Sagres diz-se o sítio onde o infante ia rezar antes de tomar decisões importantes é uma é uma intervenção à escala que o António Belota costuma costuma fazer uma peça de grandes dimensões em madeira maciça que assenta um centímetro um centímetro apenas na janela por cima do altar portanto são tudo intervenções que religavam reconstruíam a experiência do espectador naqueles lugares que ele já conhecia ou não não é? Umas fotografias aqui furtivas do Joachim Rohn um fotógrafo alemão da geração dos anos 80 que descobri na altura que fotografou muito a ilha a ilha da Colatra no arquipélago da Ria Formosa que é professor da Escola de Leipzig não é reitor da Escola de Leipzig que é a escola mais famosa de fotografia da Europa seguramente o Fernando Marcos Penteado um artista brasileiro que interveio no Museu de Etnologia de Faro reencenando a coleção com uma peça chamada a bancarrota aposentamente premonitória da situação que hoje vivemos isto foi 2010 ainda não se falava tanto de crise mais uma vez o Gonçalo com o tal volume do Dürer e com esta relação em espelho o Eroslav Felicinski um artista polaco que interveio no claustro do Museu de Faro e depois para terminar a exposição com as peças da coleção da arte africana de José de Amarães em diálogo com peças do artista num belíssimo espaço também o Palácio da Fontapipa uma espécie de casa brasileira com frescos nas várias salas foi uma intervenção também bastante bastante singular bom, assim mais ou menos em passo de corrida para todos podemos falar com um pouco mais de forma um bocadinho menos um bocadinho menos eu diria só descritiva bom, daqui obviamente o salto foi para Guimarães não é? e foi para a exposição para além da história que é a exposição como o Rodrigo disse que inaugura o espaço do CIAS o Centro Internacional das Artes José de Guimarães que foi um espaço novo criado para o efeito durante a capital da cultura é obra emblemática da capital da cultura e esta exposição para além da história acho que resume um pouco as questões de que eu tenho de que eu me tenho ocupado mais uma espécie de inconformismo com as 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 classificações as exclusões o lado mais normativo da história da arte e uma espécie de fascínio por um tempo circular mais do que um tempo linear que pauta muito a organização a hierarquização da história não é? da produção artística o Centro reúne um conjunto de coleções que José de Guimarães vem fazendo há várias décadas de várias culturas culturas chinesas africana e pré-colombiana e depois é um centro sobretudo que se ocupa de arte contemporânea mas em diálogo com várias outras coisas com objetos de património popular objetos sem autor objetos arqueológicos objetos de âmbito religioso portanto que procura reencenar repensar reescrever alguns objetos órfãos de contexto não só no imaginário como neste lugar específico e para quem os visita digamos assim o célebre calau uma espécie de protetor do museu do centro conjunto de desenhos o desenho é muito importante nesta linguagem um conjunto de desenhos de José de Guimarães alfabeto africano e depois assim a talho de foice assim ao correr da pena um conjunto de salas alguns núcleos que ainda estão que vão sendo alterados de forma cirúrgica aqui alguns objetos da coleção de arte africana em diálogo com outras coisas uma instalação do próprio José de Guimarães feita em África em 68 a coleção é absolutamente magnífica é feita por um artista portanto não com critério antropológico estrito ou um critério etnológico um conjunto de desenhos a exposição tinha desenhos do Teixeira de Pasquais até desenhos de artistas mais novos portanto havia aqui uma espécie de era uma exposição sem tempo a sala das máscaras chamada as magias que é uma sala que se tornou uma espécie de ex-libris do centro e que é uma apropriação uma citação uma homenagem ao trabalho da arquiteta luso italo-brasileira Lina Bobardi que no MASP fez esta esta estes dispositivos criando uma transparência na sala que que nós aqui reconstituímos reencenando reconfigurando o espaço ritualístico destas peças que são de facto objetos inquietantes que normalmente são mostrados em vitrines ou mostrados na parede e perdem a sua força digamos original o João Marinho Cosmo e o Pedro Pava mais uma vez uma uma das outras salas que reúne um conjunto de peças da coleção de peças de textos pré-colombianos de jades chineses jades e bronzes chineses etc uma sala a que vamos voltar a linguagem do centro é sempre uma linguagem de retornos a que vamos voltar uma pequena sala chamada objetos estranhos ensaio de protoscultura que são objetos que não são ainda bem escultura mas que também não deixam de ser quer dizer que estão em uma espécie de limbo ex-votos objetos populares objetos em pedra objetos arqueológicos ídolos etc e vamos fazer uma grande exposição a partir deste pequeno núcleo que vai integrar um conjunto de coisas de âmbito muito alargado que evocam assim o imaginário muito alargado a última sala do percurso da coleção permanente que reúne um conjunto de peças de várias da coleção e outras uma peça do Canoelas chamada hermafrodita que põe para par um ovo de avestruz e dois búzios portanto há aqui uma espécie de masculino feminino e de evocação da pintura naturalmente da pintura antiga um conjunto de ex-votos etc portanto era esta a exposição peças em terra-cota das várias coleções dos Ed Guimarães com máscaras africanas com desenhos do Rui Moreira e de outros artistas aquilo que chamámos o núcleo que olhava para a produção para o têxtil para quer de âmbito religioso com vários paramentos quer peças do Pedro Valdés Cardoso ou de Fernando Marcos Penteado este núcleo teve a curadoria de Fernando Marcos Penteado o bordado de Guimarães várias caçulas que de facto criavam uma espécie de imaginário estranho e ao mesmo tempo bastante fascinante as máscaras em fundo vê-se mal no meu vê-se mal vê-se menos bem do que no ecrã apesar de as máscaras do Pedro Valdés Cardoso feitas em tecidos muitas vezes de uso comum e uma e uma veste o último núcleo o núcleo a que chamámos a festa e que tinha um conjunto de intervenções do Fernando Marcos Penteado um artista que esteve em residência antes do centro abrir e um conjunto de peças era uma sala feita para as crianças uma sala sem hierarquia em que os objetos apareciam lado a lado os objetos das festas das festas golterianas feitos em papel são objetos já arcaicos absolutamente magníficos feitos em arame e papel aqui um jogador do Vitória de Guimarães que lá está são assim umas joias verdadeiramente esta exposição marcou de facto um tom porque mostrava objetos em conjunto sem os hierarquizar procurando relações mais escondidas mais obscuras e trazendo essas relações à luz não é? este talvez seja um tema interessante para discutirmos hoje mais um curto dia por ano um curto longo é mais ou menos longo mas vamos fazer mais ou menos rápido para vermos então algumas imagens do centro agora já o trabalho de programação no centro começou em 2013 inaugurámos em 2014 as exposições temporárias isto é o centro em Guimarães perto da cidade de Martins de Sarmento estamos muito bem acompanhados e depois um conjunto de intervenções a oficinar ar um conjunto de artistas relativamente jovens que trabalham em conjunto que recuperaram técnicas digamos oficinais de reprodução etc de serigrafia e depois verem um pouco voltarmos às salas e verem os núcleos neste caso um núcleo chamado laços e armadilhas que punha em cena um conjunto de armadilhas de pesca daquela região algumas africanas a partir das teorias do antropólogo inglês Alfred Gell que convocou a ideia a obra de arte com uma espécie de armadilha que faz uma espécie de articulação invisível entre o espectador e o artista espécie de relação de desejo de desencontro ou de encontro na ausência e de facto são magníficas as peças um conjunto de fotografias do Vasco Célio da Ilha da Colatra e Ilha do Farol no Algarve portanto é um espaço de cruzamentos o Anel de Catarina que o Fernando Marcos Penteado mostrou e que ficou na nossa coleção um conjunto de peças do Vasco Araújo a partir do chamado Botânica a partir do imaginário colonial imaginário no sentido de produções de imagens é uma das funções do centro é questionar também o contexto da produção de imagens na época colonial visto que temos peças de contextos de países que foram colonizados bom aqui a coisa dá a volta outras peças chegam algumas mantêm-se e depois assim muito rapidamente perceberem qual o imaginário portanto isto é o piso de cima onde temos a coleção vão entrando coisas novas aqui roupas que foram usadas no filme do João Botelho que nós expusemos uma exposição de processos de transferência da imagem do José de Guimarães e depois vai andando e vamos ver outras para verem a linguagem do centro o Yoroslav Felicinski que já tinha exposto no Algarve e que abriu a programação aqui é um pintor que trabalha com a grande escala que trabalha diretamente na parede muitas das vezes bom vamos passar mais rápido mas a escala de facto é uma escala enorme este era tudo eram tudo produções novas sobretudo da altura depois algumas intervenções outras intervenções neste caso a exposição do João Botelho exposição individual na altura em que ele fez os maias a exposição tinha obras de vários outros artistas com que o João filmou e depois nós trabalhamos muito com retroprojetores por exemplo com projetores de slides vamos recuperar aqui os cenários dos maias por exemplo bom uma exposição nós temos um ciclo dedicado a poetas a Maria Gabriela Llançol o Duarte Bel e o Lilda David resitaram o universo da Maria Gabriela Llançol vou de facto rápido para não perdermos muito tempo o conjunto de bordados da Ilda David a partir da escrita da Llançol era uma exposição em que tínhamos som e em que vários objetos da própria escritora eram reencenados bom desculpem acho que já chegámos ao fim ou então isto deu um salto qualquer estranho gostava só de nos mostrar duas exposições acho que sim acho que isto deu um salto qualquer incompreensível seja como for este é um pouco assim uma amostra do trabalho que fazemos no centro eu queria falar-vos um pouco da exposição que estamos a fazer agora para depois abrir o o debate e podemos conversar um pouco queria falar-vos um pouco da exposição que estamos a fazer não sei antes também vos falar de forma um pouco mais articulada sobre aquilo que eu acho que é o trabalho que proponho no centro não é? a exposição que estamos a preparar agora e que inaugura em outubro é uma exposição que se debruça sobre o território português e sobre é uma exposição de fotografia que que tem um âmbito de cerca de 130 anos que começa grosso modo em 1881 em 1880 com a expedição à Serra da Estrela a expedição científica à Serra da Estrela feita sob a égito da Sociedade de Geografia de Lisboa que reuniu um conjunto de especialistas em várias áreas medicina meteorologia arqueologia a parte arqueológica foi feita pelo Martins Sarmento que deu lugar depois à Sociedade de Martins Sarmento a exposição é uma exposição de fotografia a fotografia também é bastante importante no contexto do trabalho que fazemos no centro porque tem esta capacidade de atravessar o tempo e de ressurgir por um lado ser absolutamente cristalina na forma como nos devolve o mundo ou aparentemente cristalina mas por outro lado ter esta esta vocação esta natureza fantasmagórica de nos revisitar de forma em forma de aparição a forma como 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 dialoga com o tempo como faz ressurgir coisas como torna imanentes coisas que já não estão aqui etc etc esta expedição marca o começo da exposição que é uma exposição que se chama Os Inquéritos à Fotografia e ao Território e que se debruça sobre um conjunto de projetos que desde o final do século XIX até hoje reúnem um conjunto de autores não forçosamente só artistas ou fotógrafos entonólogos arquitetos geógrafos que utilizaram a fotografia para mapear o território português entre eles os célebres inquéritos dos anos 50 a 70 dos arquitetos a arquitetura popular em Portugal do Orlando Ribeiro que usou sempre a fotografia durante várias décadas e dos etnólogos da equipa do Jorge Dias e do Ernesto Veiga de Oliveira portanto esta exposição é verdadeiramente um tema é a tematização desta ideia de de território portanto vamos lá chegar isto são imagens da expedição à Serra da Estrela foi uma coisa verdadeiramente importante e verdadeiramente este é um livro que documenta esta exposição vejam o promenor do tripé em cima deste Penedo a casa de César Henriques na Serra foi a Serra da Estrela é um lugar de revisitação ao longo dos anos ao longo das décadas vamos ter por exemplo imagens do Arte Belo de vários anos de incursão à Serra da Estrela esta exposição foi particularmente importante porque é a primeira vez que a fotografia é usada junto de outras disciplinas com total autonomia e com um papel central de mapeamento do território mostrar-vos outras imagens que vamos ter na exposição um conjunto aqui só um pequeno um pequeno um pequeno uma pequena amostra de imagens do Carlos Relvas o célebro-fotógrafo Carlos Relvas que fez um trabalho que nós já que nós já visitámos fizemos dedicámos uma exposição ao trabalho do Carlos Relvas e vamos voltar a ele porque Carlos Relvas tem uma parte do trabalho dele menos conhecido que é um trabalho sobre o território já não um trabalho de encenação um trabalho em que o cenário seja uma questão importante mas nas deambulações que ele fez usou a fotografia para documentar lugares que pareciam singulares aqui não é o caso aqui é o castelo de Almoró e aqui encenava-se uma fotografia vejam só como a título de curiosidade desta máquina que aqui aparece este é o negativo inteiro eu vou-vos mostrar só o negativo em vidro que digitalizamos e vejam que é uma fotografia em que aparece uma outra máquina aqui no canto inferior esquerdo uma máquina estereoscópica com a qual o Carlos Relvas estava a fotografar estes dois rapazes no barco e que depois seria usada para termos uma perceção de imagem em três dimensões o castelo de Almoró que ele muito fotografou depois um conjunto de lugares fotografados pelo Carlos Relvas alguns de forma bastante alguns temas estranhos à fotografia de então temos o Gerês temos a Serra da Estrela temos a Serra do Caldeirão mais perto ali do Carlos Relvas a Serra aqui um conjunto de moinhos de água nesta imagem com uma escala magnífica de facto e depois outras curiosidades arquitetura popular as ilusírias que o Carlos Relvas foi fotografando nas suas várias incursões foi de facto um precursor da fotografia na articulação com o território não é propriamente fotografia de paisagem é uma fotografia mais de âmbito eu diria documental outra já não tanto isso já mais já mais coisificada materializada as cheias etc portanto este é só um pequeno évora o templo de Ana um cruzeiro não sei bem onde este é só um exemplo das imagens de um de um autor que foi de facto um precursor pouco conhecido esta faceta do trabalho do Carlos Relvas já demos a volta só duas ou três duas ou três exemplos mais algumas imagens do inquérito de arquitetura popular que se veio chamar inquérito de arquitetura popular na realidade os autores queriam fosse inquérito de arquitetura regional feita pelo sindicato dos arquitetos nos anos 50 que veio ser editado em livro nos anos 60 que é um mapeamento absolutamente incrível do território português sob a égide da arquitetura da construção da construção popular portanto a expressão vai ter vários destes exemplos e de uma certa forma vai revisitar o território sob várias formas mais ou menos excêntricas ok para não perder mais tempo só mostrar as imagens de autores contemporâneos o Duarte Bell um dos autores que tem feito um trabalho mais sistemático sobre o território português o Pico 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 e há obviamente nesta relação com o território com o entorno há obviamente aqui um jogo de espelhos aquilo que me interessa não é tanto o lazo da paisagem por si só é mais esta forma como nos constituímos a partir daquilo que vemos e a partir daquilo que construímos enquanto paisagem portanto há aqui uma certa uma certa há aqui um olhar mais amplo há aqui uma concepção ampla da fotografia como é crã quase que se propõe como dupla projeção não é a nossa projeção sobre os lugares e a projeção dos lugares em nós não é bom são as imagens do Duarte Belo e para terminar as imagens do André Príncipe que é um autor mais recente um fotógrafo que tem feito um trabalho não só sobre o território português mas que mas que recentemente inaugurou uma exposição chamada O Profumo do Boi em que se propôs visitar o território pelas margens pelo litoral e pela raia e captar alguns aspectos alguns projetos mais excêntricos alguns lugares mais excêntricos em que o humano e o animal convivem isso deu um filme chamado Campo de Flamingos sem Flamingos que é absolutamente magnífico e deu uma série de fotografias que são estas que se relacionam com o filme portanto a exposição vai ter esta amplitude muito grande vai ter conversas vai ter livros vai ter vai ter som vai ter filme etc etc bem ok isto era o que tinha para vos mostrar de imagens ajudo que já me alonguei um pouco não sei se entramos já no debate como quiseres se quiseres falar algumas ideias sim sim eu acho que era agora a altura bem eu trouxe também algo um pouco mais estruturado para vos falar um pouco mais destas de forma um pouco mais consistente daquilo que disse assim mais ao correr da pena eu acho que aquilo que organiza de uma certa forma a ideia a ideia central ou a linha de baixo se calhar mais invisível da prática curatorial e editorial no fundo também não temos aqui exemplos de livros mas as coisas estão muito ligadas em que tenho estado envolvido eu acho que tem um conjunto de de características que remetem para uma ideia da produção uma concepção da produção artística enquanto disciplina sem tempo sem lugar e sem objeto é muito curiosa esta a designação da cadeira como chamávamos antes que eu herdei aqui na escola arte e objeto de arte é a primeira vez que eu vejo esta questão posta de forma tão próxima daquela que eu coloco e que alguns autores que me entusiasmam colocam que esta ideia do objeto arte e objeto de arte de que é que estamos a falar objeto obviamente no duplo sentido enquanto coisa material enquanto materialização mas ao mesmo tempo também objeto enquanto âmbito enquanto moldura enquanto eu diria enquanto ação e de facto aquilo que me tem interessado é olhar voltar a olhar para a produção artística como algo que não tem por um lado nome que não tem tempo portanto não tem limites cronológicos apesar de aparecer de emergir numa determinada época num determinado tempo e que não tem objeto e essa prática tem obviamente várias várias camadas mas tem uma que é importante que é o dispositivo uma coisa é o discurso o que é que se quer dizer e outra é o dispositivo como é que se articula esse discurso a detalhe de foice aquilo que vimos os dispositivos no centro foram desenhados por um arquiteto o Luís estava à espera com quem tenho vindo a trabalhar e que trabalhou muito com o Serralves etc e esta ideia de dispositivo acho que é uma ideia central mas há outras o dispositivo é aquilo que permite dar a ver mostrar mas há outras ideias na forma como se mostra na forma como se articula a montagem de uma exposição uma delas há duas que me interessam particularmente uma é uma ideia de sondagem e a outra é uma ideia de aparição a aparição já tínhamos visto um pouco com a fotografia esta ideia de que as coisas emergem que surgem à superfície que ganham presença e que voltam a desaparecer está aqui uma espécie de dialética que o museu o museu entendido como conceito e como lugar convoca de que forma é que um objeto quer dizer de que forma é que podemos dar a ver as duas dimensões de um objeto o lado visível e o lado invisível o lado material e o lado imaterial porque obviamente que um objeto vejam as armadilhas que mostramos os objetos convocam ou presentificam também um conjunto de gestos e oferecem-se uma espécie de ausência ausência do autor ausência das mãos dos gestos que os construíram ausência do corpo e o corpo do espectador de facto é que vai reacionar reativar aqueles objetos por isso mesmo é que o museu é de facto um lugar muito mais estranho do que possa parecer um lugar até delirante não é? porque nós damos como bom nós aceitamos que o museu é um lugar eu diria deixa cá utilizar uma palavra que não seja demasiado que é um lugar plausível não é? e é um lugar que eu acho estranho à partida por um lado é um lugar que junta objetos de várias épocas que junta objetos sem autor que junta objetos de autores já desaparecidos e que ali estão não é? uma espécie de espera não sabe bem de quê nem de quem não é? e por outro lado é um lugar em que nos movemos de uma determinada forma com uma determinada postura e em que em rigor não sei bem do que é que vamos à procura quando nos inscrevemos naquele lugar mas eu acho que o museu de facto é um lugar em que nos inscrevemos em que nos constituímos não é? perante um conjunto de gestos que estão ausentes que não estão ali mas que deram lugar ou que deram ou que materializaram aqueles objetos que estão ali perante nós as pinturas os desenhos as esculturas etc 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 e portanto essa ideia de que convencionamos ou aceitamos dar como nossos contemporâneos ou como pertencendo a uma determinada esfera do cognizível do reconhecível os objetos que estão ali perante nós eu acho que é de facto esta a verdadeira natureza do espaço do museu e de facto onde o museu pode criar algum tipo de ressonância e algum tipo de eu diria de potência ou de força vital não é? sendo um lugar de morte o museu não é um lugar de vida não é? e portanto sim tem sido esse o trabalho com que tenho tido a sorte com a equipa com quem trabalho de fazer naquele espaço até nos deixarem fazer o que estamos a fazer nós vamos continuar e de facto esta exposição que aí vem que eu espero que possam ver em outubro é uma exposição que vai criar uma ressonância muito forte com o público não só porque vai obviamente remeter para lugares onde cada um de nós viveu onde os nossos antepassados viveram olhados de várias formas olhados em vários tempos em várias épocas e que no fundo vai colocar o museu uma espécie de inversão como espaço não no território mas do território não é? e bom é isso quer dizer havia há seguramente mais coisas para dizer mas eu talvez os abrisse agora uma discussão para não ser só sobre falar bom temos temos tempo não estamos sem tempo temos tempo quem quiser intervir colocar uma questão posso? eu paro o microfone que eu julgo que estamos a gravar não é? não é? cargos está antes de fazer aqui se quiser pedir um esclarecimento tenho muita curiosidade sobre duas imagens que passou aí uma uma é sobre que presume que é Nazaré sim é uma falha na geologia aquelas linhas que se vêem gostava de ver essa imagem outra vez se fosse possível é uma imagem de Carlos Helvas ah então sim e depois é também outra uma imagem muito estranha em que tem uma ok que é tanto que é esta imagem de 1870 80 e tanto conseguimos ver o ascensor como? é uma imagem da torreira ok ah ótimo ótimo boa 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 informação e sim e a outra era e a outra era em que tem uma tem uma espécie de um vale muito fechado dos moinhos d'água onde é que onde é que consegue identificar esse lugar? é na Lausanne é na Lausanne? ok é uma imagem magnífica deixem-me anunciar mais ou menos não sei se posso anunciar Carlos posso? nós vamos o centro vai está a estabelecer uma parceria com o Museu José Malhoa e vamos mostrar vamos remontar a exposição dedicada ao trabalho do que as relvas aqui no museu portanto isso vai em setembro se ainda existir se ainda existir as instituições o país etc em setembro teremos aqui teremos aqui e esta imagem está ampliada não só posso controlar aquilo que posso controlar mas esta imagem agora sem brincadeira esta está esta foi foi impressa para esta para esta exposição o que eu diria para ter se achar oportuno era se conseguia desenvolver um pouco quando nós falamos o museu podemos falar o museu da etnologia podemos falar o museu da técnica podemos falar o museu de arte e tanto quanto uma das linhas de exploração dos projetos que apresentou é essa relação sempre entre que nós podemos colocar entre a arte e o vernacular quando tu coloca esses dois tipos de produções da produção artística com a produção vernacular e as põe a conviver de certa forma poderia explorar explicar melhor ou desenvolver mais quais é que são as suas expectativas quando estabelece esse tipo de diálogo que propõe principalmente no museu ou um centro que me aparece como um centro de arte sim recentemente saiu um artigo no Expresso do José Luís Porfírio sobre a montagem da coleção permanente a que chamamos a composição do ar é o mote agora e ele disse uma coisa muito curiosa que é diz que mais eficaz seria ou mais justo seria que os objetos sem autor que convivem com objetos de autores identificados sobretudo de artistas contemporâneos que todos os objetos fossem anónimos nesta montagem eu acho que isso já é parte do problema que coloca com a sua questão não é de facto isso foi algo que me fez ressonância na uma espécie de análise do trabalho que nós fazemos no centro porque é uma questão totalmente pertinente porque é que todos os trabalhos não são anónimos porque é que todos os objetos que estão naquele espaço não são anónimos porque é que há uma distinção a mim interessa-me nessa convivência sobretudo identificar onde é que se separa qual é o gesto que separa a arte dita vernacular da arte dita erudita ou arte com autor não é? e eu acho que a linha de demarcação não é assim tão clara quanto isso há sobretudo dois tipos de objetos no centro uns são objetos anónimos de âmbito arqueológico portanto objetos que foram dados à escuridão e que reemergiram não é? e que reemergiram no duplo sentido do termo que reemergiram porque foram reencontrados não é? porque foram dados à luz não só mas à luz do museu também não é? espécie à luz foram dados à visibilidade de novo e nessa espécie de convivência entre a escuridão e a luz entre a morte e a vida entre a invisibilidade e a visibilidade eu acho que nessa zona de sombra nessa zona sem autor sem em rigor sem 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 nome vamos dizer assim sem nome é julgo eu ali que se situa o cerno do próprio da produção artística da pulsão de fazer da pulsão de construir e de deixar e portanto eu cada vez mais tenho dificuldade em encontrar para a questão da autoria em encontrar um nome não é? uma espécie de o que acontece é que os objetos são mostrados de maneiras diferentes são mostrados com diferentes ou seja uma coisa é o dispositivo outra coisa é o discurso não é? e o discurso que nós no centro articulamos é um discurso que não é digamos irresponsável do ponto de vista da classificação ou do ponto de vista da 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 criação de um lugar não é? mas o que me interessa de facto é esta zona de sombra em qualquer produção de qualquer artista interessa-me sobretudo as zonas de sombra interessa-me aquilo que não percebo não é? e depois é um trabalho de criar não só legibilidade para mim próprio como para as pessoas que visitam os espaços que eu me ocupo ou de mas sim acho que a questão é dessa separação dessa zona dessa espécie de torfeira não é? em que as coisas estão a marinar e em que e em que se tornam ou não visíveis acho que o museu é esse espaço também eu digo museu no sentido do lado do termo museu é um espaço de ambíguo que foi durante muito tempo e se calhar ainda hoje foi completamente adormecido anestesiado e perdeu a vitalidade perdeu a estranheza perdeu e eu um dos objetivos do centro é isso é voltar a dar ao museu enquanto ideia enquanto construção uma espécie de inquietude e de colocar dúvidas sobre as coisas que ali estão daí a exposição chamar-se para além das histórias que são que abriu não é? não sei se estão abertas as inscrições já tenho aqui um inscrito se alguém quiser falar a seguir dois dois há um terceiro estou passando a palavra ok sim 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 que tem a ver bom eu gostava de começar por por o cumprimentar porque eu visitei a exposição de Guimarães várias vezes e considero que foi uma das melhores exposições que eu vi em qualquer parte do mundo onde eu vi exposições e pôs há um bocadinho o problema de do não de da da ultrapassagem do tempo do tempo da autoria do espaço tudo isso portanto a não existência de nada destas coisas relacionadas com o conceito de de arte e a questão que eu me ponho e que de alguma forma já abordou aí também e será que tem nome não é será que arte é um um termo que nós possamos utilizar para caracterizar as produções que estavam nessa exposição que nós vimos agora ali da pré-história por exemplo porque é que nós devemos chamar aquilo de arte não é quer dizer o conceito de arte que nós utilizamos hoje é um conceito que nasceu unicamente no século XV e portanto e que está neste momento completamente posto em causa desde as vanguardas que está completamente posto em causa e nomeadamente com a dialética entre arte moderna e arte contemporânea será que eu gostava de ouvir uma reflexão sua sobre esta temática precisamente obrigado obrigado pelo nós temos nos desencontrado mas com vários amigos comuns há um diálogo surdo ou mudo sim sim agora já 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 identifiquei e bom isto para lhe dizer que não sei não é uma pergunta de fácil resposta mas no fundo repetir um pouco aquilo que dizia eu acho que eu sou formado em história de arte nunca propriamente pratiquei como aqueles cristãos que não praticam acho que já não sou crente também sobretudo porque bom tenho enorme admiração pelas construções da história de arte por vários historiadores de arte de facto cujo trabalho é absolutamente admirável mas sobretudo tenho praticado muito e nas minhas aulas os alunos tenho partilhado isso com eles tenho praticado muito um historiador de arte que foi um historiador de alto maldito a vários níveis e que eu descobri justamente quando estudava a história de arte não porque algum professor me tenha apresentado mas porque me deparei com ele por leituras externas à própria escola que é o Abivar Burg hoje em dia um autor um historiador de arte um autor muito citado sobretudo no campo de arte contemporânea um bocadinho no cinema menos um pouco na antropologia também muito menos porque de facto é alguém que quis fazer uma história de arte com imagens se propôs fazer uma história de arte com imagens e sem texto que logo à partida coloca a questão noutro prisma e que estabeleceu aquilo que ele chamou a iconologia do intervalo que é o que lhe interessava era o intervalo entre duas imagens é alguém que viveu entre o século XIX e o século XX do seu tempo o pensamento contemporâneo que descobriu o cinema que percebeu que a montagem era a questão e que construiu um atlas a que chamou o atlas da memória o atlas de memosina e é alguém cujo trabalho é um trabalho obviamente visionário ver entre as imagens ver entre as coisas e que convém muito a uma espécie de concepção da história como algo que se baseia muito mais no ressurgimento do que propriamente na fixação de algum de um aparelho teórico que permita identificar estilos cronologias etc e a concepção do tempo que me interessa é uma concepção do tempo circular do tempo original matricial que obviamente não se configura com uma noção de história da arte ou do tempo cronológico tal como nós hoje em dia o entendemos havia esta imagem do Walter Benjamin do anjo da história que seguindo com o progresso olha para trás esta espécie e eu acho que o que me interessa é verdadeiramente essa questão esse tempo que é um tempo fundador para um lado que é um tempo do ressurgimento mas que é um tempo original um tempo em que o progresso não é condição fundamental para o entendimento da história ou para o entendimento de nós próprios e portanto aquilo que no museu me interessa é um museu onde haja tempo e onde o espectador se constitua onde o espectador não seja conduzido mas se conduza a si próprio claro que há uma retórica da montagem sempre mas esse dispositivo pode ser mais performativo do que retórico no sentido de conduzir o espectador pela sua própria pelo seu próprio pé pela sua própria pela sua própria consciência pelo seu próprio inconsciente a reorganizar-se a reestruturar-se a partir daquilo que vê por isso é que a história da arte que me interessa é uma história da arte sem objeto porque de que é que me interessa uma pintura de que é que me interessa um desenho de que é que me interessa um objeto se ele não se para ele não há um corpo ou se não há um equivalente não é? a fruição pela fruição não me parece interessante o que parece interessante é aquilo que o objeto ativa em nós e aquilo que nós ativamos no objeto não é? de forma tão simples quanto isto e portanto esta espécie de reconhecimento sem tempo sem nome sem lugar que tantas vezes nos acontece com projetos antigos ou projetos mais recentes sei lá está aqui o Jorge Feijão com quem eu mantenho um diálogo de anos e para mim sempre que vejo coisas dele continuo nunca me coloco no lugar do especialista que já conhece o trabalho de Jorge Feijão e que o coloca colê de uma certa forma não coloco-me sempre no lugar de quem vê aquilo pela primeira vez que de facto é o que acontece com o trabalho de Jorge e portanto há aqui uma espécie de entendimento que vai para além dessas coisas todas dessas figuras do nome do lugar etc não sei se respondíamos e muito obrigado pelas suas palavras de facto uma grande satisfação Olá Nono Olá Luísa gosto muito de falar outra vez de te ver a falar outra vez sobre estas duas exposições por um lado para além da história que foi a primeira exposição que eu vi lá no Centro de Artes e por outro esta do Carlos Relvas que tanta polémica deu e que fez aflorar uma série de de posições perante a obra obra de arte e perante a inviolabilidade da obra de arte que ainda persiste em relação ao museu como lugar vivo por oposição ao museu antigo que seria o lugar onde estariam as obras mortas eu penso que essa hoje será a posição que todos que todos ambicionam ter e isto provavelmente porque como nós sabemos a arte contemporânea é uma arte que olha sempre para o passado como qualquer coisa de vivo como tu muito bem sabes sei lá posso pensar num artista qualquer por exemplo o Miguel Branco o Miguel Branco começou por fazer pintura ao óleo umas vanitas que podiam ser do século XVI e sem problemas nenhum portanto ele ia pegar na história de arte e atualizava no trabalho dele apropriava-se dela e atualizava no trabalho dele não sei se viste ou se alguém daqui já viu aquele documentário fantástico que passou há pouco tempo no cinema sobre a National Gallery não vi ainda não vi ainda três horas valentes de documentário sobre o museu é evidente que aquilo é um museu inglês e que os museus ingleses provavelmente têm recursos que os nossos não têm mas num museu que é exclusivo de arte antiga a vitalidade que há naquele museu a quantidade de pessoas a copiar obras de arte no museu a dialogarem a perceber-se que está que tudo o que está ali continua a fazer significado para alguém é qualquer coisa que é verdadeiramente notável eu queria saber como é que tu te posicionas perante isto sabendo eu e percebendo nós aqui com estas imagens que tu nos trazes que levas este esta atitude muito mais longe não é? portanto ao incluir como dizia aqui o meu predecessor em mídia obras cuja integração na arte é duvidosa isto é a exposição do Ernesto Sousa é o Ernesto Sousa eu passei porque a época não sei porquê o Ernesto Sousa é arte popular portanto essa era uma que eu te queria perguntar a outra que tem a ver justamente com a polémica que a exposição do Carlos Relvas levantou e que eu já estou a perceber que a próxima exposição vai continuar que é a intervenção não eu não eu gosto do que ele faz e acho que ele tem todo o direito a fazê-lo mas há alguns dos meus colegas odeiam não é como não eu não vou me abster de citar nomes mas já agora gostava e porque isto eu acho que isto é importante para os alunos de que maneira é que tu te sentes autorizado a manipular a intenção original do autor do artista ou seja a revelar neste caso específico o negativo estamos a falar do Relvas do Relvas do negativo e portanto eu não respeitar os cortes do enquadramento que ele depois fez nos negativos sim temos aqui a exposição do Relvas sim eu eu tenho uma uma um instinto de defesa e de preservação que me leva a ter passado completamente ao lado das polémicas sei que tu foste uma uma espécie de dique protetor junto de algumas pessoas junto de algumas pessoas que julgo que houve uma polémica no facebook como eu não pratico do facebook passou-me completamente ao lado sim eu não ouvi outras coisas no outro lado mas como eu não pratico muito é uma espécie de criança que vive na inocência e que não se preocupa muito com essas questões agora a questão que a exposição colocava é uma questão central para o próprio trabalho do centro isto são algumas imagens da exposição da montagem da exposição nós nós partimos de uma petição de princípio nós eu e o Lisboa Vão que foi o outro curador da exposição que era a de olhar para o Carlos Galvas como se fosse um artista contemporâneo não é? aliás atalho de foice eu eu era para ter feito uma uma entrevista com o Carlos Galvas no catálogo mas foi uma inspiração não me falhou o Carlos Galvas preparei tudo para que pudesse encontrar apesar de como sabem ele já morreu há muitos anos não é? mas essa entrevista então ia ser uma espécie de bomba atómica não é? porque mas isto só para dizer que eu eu qual foi a nossa para além dessa petição de princípio olhar para o trabalho de Carlos Galvas como se fosse um artista contemporâneo um fotógrafo contemporâneo o que já de si é uma heresia não é? porque é uma espécie de anacronismo a ideia de anacronismo interessa-me particularmente na história da arte não é? e vários autores falaram sobre isso e o anacronismo é um motor da produção artística um dos motores da produção artística mas o que nós fizemos foi olhar para o trabalho de Carlos Galvas assim traços de contemporaneidade no trabalho de Carlos Galvas era a primeira questão a segunda questão foi vamos usar o negativo na sua integralidade por um lado por outro lado vamos usar imagens impressas pelo próprio Carlos Galvas reenquadradas pelo próprio Carlos Galvas em paralelo com estas aquilo que me pareceria contraditório era fazer de outra forma que não fosse desta ou seja num trabalho em que o contexto institucional a moldura museológica é uma moldura que está para além da história era não não mostrarmos estas imagens tal como elas chegaram a nós elas chegaram a nós assim chegaram por acidente nunca deviam nunca deviam existir estas imagens estas imagens estiveram a degradar anos e anos na casa em que o Galvas viveu e que agora é uma casa-museu e só por sorte ou azar é que é que vieram até nós não deviam ter vindo e o que nós fizemos foi imprimi-las a chapa toda todas estas chapas o equipo do Lisboa Pavão fez um trabalho de digitalização durante anos e imprimimos a chapa toda isso dá-nos coisas muito curiosas e dá-nos sobretudo aquilo que me interessava nesta expressão que era o que nos interessava que era o trabalho que o Carlos Realvas fez com a ideia de cenário eu agora não tenho aqui essa imagem é uma imagem magnífica de sim do Carlos Realvas a cavalo não está aqui e não a trouxe mas o Carlos Realvas a cavalo bem deixem-me antes dizer havia duas exposições nessa altura a do Ernesto Sousa que reconstituiu uma exposição que o Ernesto Sousa tinha feito e a do Carlos Realvas ambas tinham a fotografia como fulcro e ambas se debruçavam sobre esta questão do enquadramento o que nos interessava era o enquadramento o enquadramento da história o enquadramento da imagem o enquadramento etc estas são imagens do Ernesto Sousa imagens de campo dele em que ele imagens em que ele documentava a arte popular que lhe interessou durante alguns anos e imagens também impressas na totalidade do negativo muitas vezes com indicações do Ernesto Sousa do reenquadramento das imagens foi o que fizemos com o Realvas também o que me interessava era sobretudo olhar para estas perceber o que estas imagens nos devolviam de um determinado tempo de uma determinada circunstância de um determinado lugar sem o reenquadramento da história isto para dizer assim de forma lata havia imagens de todos os tipos mas obviamente que a vontade do autor se é disso que estamos a falar não era neste caso uma vontade determinante o Realvas não deixou nenhum testamento o Realvas não deixou nenhum modus operandi nenhum modo de usar para o trabalho dele portanto este é tão válido como outro qualquer essa questão fica morta à partida estas imagens que nós herdámos já não são imagens do Carlos Realvas são imagens são imagens nossas não é? são imagens do nosso património e portanto vamos usá-las não é? vamos usá-las de uma determinada forma os puristas da fotografia como várias pessoas que não nomeaste eu também não vou nomear que no fundo são uma espécie de uma espécie de onanistas da palavra e da negatividade que depois não fazem propriamente nada não é? acham que é uma heresia imprimir dar a ver dar a ver imagens de um determinado autor sem que essas imagens tenham sido reenquadradas por esse autor mas estas imagens foram enquadradas naquele momento essa imagem era uma imagem muito curiosa que era uma imagem de uma parede pintada de um cenário exterior pintado numa empena de uma parede o Carlos Relvas a cavalo e depois o enquadramento da imagem que obviamente não ia ser aquele dava-nos o para lá desse cenário portanto dava-nos esta dialética cenário imagem realidade ficção que obviamente produz um conhecimento muito específico sobre a época sobre o autor sobre as decisões do autor sobre esta dialética que a imagem fotográfica propõe por um lado é mimética por outro lado é transfiguradora etc etc portanto esta exposição era uma exposição provocadora também mas perfeitamente respeitadora do julgo eu é a minha opinião do do legado que o Carlos Relvas nos deixa e que eu acho que é um legado de intransigente contemporaneidade ou seja no meu entendimento o contemporâneo é aquilo que é extemporâneo aquilo que vem fora do tempo e que não é reconhecível imediatamente que é talvez reconhecível mais tarde do exemplo de um artista como o Caravaggio o Caravaggio não foi compreendido no seu tempo quer dizer era lido mas mas há um determinado alcance para o trabalho do Caravaggio que vem que nos é dado só quando um Pasolini surge e reagrupa questões que o Caravaggio tinha colocado quer dizer o Caravaggio inventa a luz do cinema do século XVII alguns séculos antes do cinema existir mas isso está documentado não é e portanto isto é o que se não alguém que vem fora do tempo essa é propriamente acho eu aquilo que a arte contemporânea convoca essas temporaneidades há quem se inscreva nela há quem não se inscreva mas sim mas agradeço a tua defesa ou pelo menos a tua seriedade na forma como convocaste estas questões segunda pergunta custa um euro acho que isso é muito importante no caso do Carlos Relvas isto é eu sou fotógrafo e como tal estou interessado na obra do Carlos Relvas e sempre teve muita dificuldade em conhecer o trabalho dele porque quem tem o arquivo dele está fechado e não está acesso exceto aquela exposição que houve no Museu Nacional da Arte Antiga em 2003 e a minha pergunta é muito concisa algumas destas imagens já tinham nós temos provas destas imagens do Carlos Relvas provas? se temos impressões todas as fotografias da exposição foram impressas pelo autor não, não, não esta era havia uma sala que nós vimos antes esta sala com as impressões contemporâneas que nós fizemos para esta exposição a partir das digitalizações dos negativos em vidro e havia esta sala que era uma sala escura com fototipias produzidas pelo próprio autor que estiveram na exposição de 2003 por isso estão tem a passo para tudo que são impressões absolutamente incríveis o Carlos Relvas é reconhecidamente internacionalmente um dos autores que mais desenvolveu o método da fototipia ele produzia 500 imagens por dia podia produzir 500 imagens por dia o atlete do Carlos Relvas era um ateliê que produzia imenso e que tinha os métodos mais avançados para a altura nós uma das coisas que descobrimos que estava lá para nós descobrirmos é um conjunto de livros o Carlos Relvas era um um indivíduo extremamente bem informado viajava bastante tinha muita bibliografia de arte pintura e tinha as últimas novidades no campo da fotografia da técnica sobretudo e baseou-se muito nesse conhecimento ele construiu o ateliê a partir dos livros das indicações dos livros etc a razão à minha pergunta porque para as para potativas se leu mas sobre qual é que seria o reenquadramento certo a questão nem sequer se coloca nem sequer se coloca a questão nem sequer se coloca em várias das imagens não se coloca porque nem temos conhecimento que elas tenham sido impressas e enquadradas exato impressas basta dizer isso tenho informações da direção de que podemos ainda ficar mais um bocado quem quiser colocar mais questões se o Nuno tiver essa disponibilidade ainda para responder sim claro estejam peçam a palavra já foi falado fazermos uma visita guiada a Guimarães mas eu acho que era interessante é cara porque é uma deslocação grande mas vai-se organizar eu acho que para esta exposição fazia sentido com o corpo até de professores de fotografia acho que era está lançado o desafio vai-se organizar de certeza alguém quer usar da palavra eu tenho umas questões também para colocar mas posso se alguém quiser colocar alguma questão não ah temos ali uma questão Nuno em primeiro lugar como amigo quero felicitar-te por por esta esta tua palestra vamos lá esta nossa conversa aqui hoje apresentada já nos conhecemos de longa data como disseste há pouco desde as paisagens no singular no museu José Malhoa foi um privilégio trabalhar contigo com o Miguel Ventesneida e de facto é muito bom agora poder voltar a trabalhar de novo neste projeto para este ano para setembro e a minha pergunta é muito simples não é quase uma pergunta era para tu poderes falar um bocadinho mais na questão do tema precisamente da paisagem há pouco falaste que a paisagem para ti não é uma paisagem como é vista identificas mais uma paisagem construtora certo de construção vamos lá eu gostaria que falasses um bocadinho nesta temática porque sendo um museu José Malhoa também muito forte neste tema que é paisagem e não só o Museu José Malhoa quer dizer sendo um tema forte vamos lá dentro da temática da arte gostaria de te ouvir um pouco mais nessa relação entre paisagem construtiva e paisagem por si só ou construída bom isso é um tema longo levava-nos para um longo debate seguramente mas no caso quer dizer eu acho que o tema da paisagem ou o género da paisagem é desde logo constituir desde logo um mistério porque sobreviveu a tantas porque se mantém como um dos géneros eu acho que isso acho não isso isso tem obviamente a ver com o facto de ser um formato sobretudo de ser um modo de olhar um formato configura um modo de olhar temos nas nossas impressoras o formato retrato o formato de paisagem porque são modos de olhar e de representar de enquadrar o tema da paisagem interessa muito mas nesta exposição o que nos vai interessar é não tanto a construção da paisagem mas a forma como a imagem fotográfica se articula aborda reconstitui se constrói a partir do entorno do território portanto é menos uma exposição que tematiza a paisagem mais uma exposição que tematiza esse conjunto de gestos de incursões num determinado lugar e como é que isso é organizado e essa pulsão de caminhar essa pulsão de caminhar num determinado lugar e isso vai dar coisas muito interessantes vai dar contrastes muito interessantes entre o olhar de um Orlando Ribeiro que é um olhar de geógrafo que usa a imagem para documentar uma realidade sobretudo discursiva não é? eu sou filho de geógrafo e andava pelo país afora como a pai que é um fotógrafo amador a fotografar coisas para a minha mãe não é? olha agora fotografo ali slides para as aulas e por outro lado uma espécie e por outro lado um trabalho de autores contemporâneos como Álvaro Domingos que é geógrafo também e que cunhou o termo de paisagem transgênica para falar de uma paisagem que já não é uma paisagem clássica uma paisagem impura não é? que fez a rua da estrada a rua que já não é estrada e a estrada que já não é rua uma espécie de angústia contemporânea perante aquilo que nos rodeia e portanto eu acho que é uma exposição muito menos que tematiza a paisagem muito menos de género e muito mais de da nossa própria biografia da nossa própria vivência da nossa própria uma aqui paisagem no sentido de ecrã não é? de onde nós nos projetamos e que se projeta em nós de uma certa forma daí falar dessa relação de autoconstituição porque a paisagem é obviamente sempre uma construção não é? seja o fazer paisagem verdadeiramente no sentido da arquitetura paisagística ou da geografia ou da agricultura quer do ponto de vista da imagem não é? Aquela salve-história da fuga para o Egito não é? que é um episódio que não existe acho que a paisagem é isso não é? a fuga para o Egito era um tema que permitia aos pintores do século XV de fazer paisagem que era um tema absolutamente menor e por escrito não era bem não é? e portanto a fuga para o Egito dá ali uma espécie de buraco para se pintar árvores quando se pintava figuras sobretudo não é? Casas está assim a paisagem é uma coisa que está entre entre a imagem entre o corpo etc vou colocar uma última questão porque normalmente terminamos estas conversas por volta das oito mas se houver mais questões eu também passo o microfone enfim esta conversa foi muito sugestiva porque me permitiu ter uma um retrato ou uma paisagem de um pensamento da curadoria e no teu caso ele é enfim é muito singular não é? e é como eu disse é um pensamento isto é não é apenas uma resposta a solicitações nota-se que algo organiza o modo como tu trabalhas não é? e que está ancorado numa reflexão que tu já enunciaste aqui as linhas de força dela e que tem a ver com uma certa leitura que desmantela a cronologia e que desmantela se quisermos algumas das coisas que hoje estão muito já em em erosão crítica no interior dos modelos epistemológicos da história da arte da museologia etc e bom e queria dizer mais coisas sobre isso mas para não me alongar gostava de voltar a um aspecto que tem a ver com o período algarvio se assim podemos dizer e que retoma um pouco o tema da a proposta de tema para a nossa conversa de hoje que tem a ver com a relação com o território e aqui gostava de te ouvir sobre dois aspectos em particular até porque já falámos nisso outra hora até noutras conversas que tivemos um deles tem a ver com o facto de que esse período em que tu trabalhaste lá de facto a questão do território foi ele próprio um operador do teu trabalho isto é enquanto que uma boa parte das coisas que tu tinhas feito antes há um lugar de um museu de uma galeria eventualmente com uma ou outra extensão durante esse período as exposições e não só exposições os projetos de de apresentação de coisas artísticas e não artísticas assim podemos dizer percorreram como tu próprio dizias partiram de uma leitura do território e tu dizias que andaste à procura de sítios para mostrar coisas e eu reconheço nisso que tu falaste uma das grandes forças do que é que é hoje pensar a curadoria e era sobre isso um pouco que eu gostava de te ouvir isto é a ideia de que o curador é para utilizar até uma metáfora do do Warburg é como uma espécie de sismógrafo uma espécie de arqueólogo mais ou menos selvagem que viaja que faz trajetos que vai aos lugares e que descobre relações insólitas silenciadas invisíveis ocultas esquecidas entre coisas entre lugares e coisas entre pessoas e lugares entre pessoas e coisas etc e a exposição que tu fazes no Algarve que se chama Visionários Lunáticos Algarve Visionário Excêntrico e Utópico Exatamente é toda ela um statement curatorial ou seja está a criar um modelo de leitura do território que detectou qualquer coisa que aparentemente está existindo nesse território e para o qual tu construíste uma legibilidade e esta ideia de que o curador uma certa figura do curador viajante do curador caminhante do curador que está no território eu não sabia fiquei agora a saber essa ligação com a geografia dessa nota biográfica que tu confessaste agora nómada exato há o projeto mobile home não é? como é que sim sim mobile home não é? e esta questão do no fundo é uma questão ela própria interior a uma forma de pensar a arte contemporânea ou seja que ela não pode estar apenas confinada ao trabalho do museu da galeria etc mas que é uma prática do território é uma prática do território gostava de te ouvir um pouco sobre isso e depois só uma última nota também ligada a esta e também tem a ver com a questão da paisagem por exemplo em que nos em algumas das intervenções que tu convocaste ou provocaste ou reuniste ou conseguiste fazer que acontecessem ficaram marcas no território e há aqui também uma outra dimensão do curador como alguém que não apenas está a apreender e a ler um território mas como alguém que está a inscrever ou a imprimir num território qualquer coisa que altera a perceção desse território por exemplo o trabalho do Panschietes é absolutamente exemplar é um dispositivo de leitura da voz do mar é esse o título da peça a voz do mar e de facto há aí qualquer coisa que o curador faz que se calhar o comissário não fazia outras figuras aparentadas que é alguém que não sendo artista porque não tem de um ser e não se pode confundir com ele mas era sobre isto que eu gostava de te ouvir tem uma ação que faz com que a arte ou as artes aqui no seu sentido mais lato a arquitetura o cinema a paisagem a arte da paisagem isto é o paisagismo não sei se pode dizer que é uma arte não é? inscrevam marcas no território e portanto em síntese gostava de te ouvir sobre estas duas dimensões eu diria uma passiva de leitura e outra ativa assim podemos dizer de inscrição no território enfim um pouco para fiz-me compreender sim absolutamente eu acho que já não era preciso resposta muito sucintamente várias questões a primeira os anos de Algarve foram os anos mais luminosos para mim os mais os mais alegres os mais felizes quer dizer é para mim uma espécie de tortura apesar de tudo estar a trabalhar numa instituição porque tenho sempre o apelo do lugar sim eu é mais daquele lugar específico foi para ali que eu quis ir viver e fui viver para lá não por nenhuma razão consciente mas uma espécie de poluição e o trabalho que lá fiz o trabalho curatorial entre aspas que é o que eu sei fazer de certa forma é uma linguagem é um trabalho que exerce uma mediação é uma espécie de instrumento para de facto entender aquele aquele lugar como tu dizes e bem e e que eventualmente produziu ou que veio a produzir de facto legibilidade sobre o território sem dúvida é uma bela expressão e que se situa em dois campos o primeiro é um campo mais autobiográfico mais que teve que ver com a minha ida para lá e depois apanhado numa correnteza qualquer que comecei a fazer lá coisas a segunda que tem que ver com uma leitura essa mais biográfica uma espécie de ressonância daquele lugar o Algarve é um lugar único de facto é um lugar marginal um lugar de fronteira uma espécie de descrescência que está ali mas que é um lugar é o lugar mais desconhecido de Portugal mais ainda do que traz os montes presumo eu porque de forma paradoxal há sempre muita gente no Algarve mas nunca verdadeiramente naquele lugar ou estão com os pés em cima da relva do campo de golfe ou em cima da areia ou numa pista de discoteca portanto nunca propriamente na terra sempre de costas voltadas para a terra viradas para o mar é assim uma espécie de não lugar ou de lugar que não se inscreve verdadeiramente e bom houve um conjunto mas o segundo modo são as pessoas que lá estão e eu não fui com essa responsabilidade mas acabei por ser também apanhado por ela ou seja alguém que tinha uma experiência profissional institucional anterior que descobre um conjunto de artistas que não têm nenhum contexto institucional para operar não têm plataforma nenhuma para operar um conjunto de almas penadas verdadeiramente de pessoas absolutamente incríveis aquilo que me interessa na arte contemporânea é que ela não é ela é específica mas não é especializada não é uma disciplina e ela inscreve-se verdadeiramente nas coisas sem morfologia e por uma espécie de interesse e de abertura às coisas não é? é muito premente e dou um exemplo uma das pessoas com quem começámos a trabalhar agora foi uma pessoa que descobrimos eu agora não me recordo do nome dele que colabora com o Teatro da Rainha é o Carlos segundo nome que é um sonoplasta alguém que recolhe paisagens sonoras desde os anos 70 e que é um extraordinário homem um extraordinário indivíduo não é? que trabalha com som ele vai ter uma importância capital nesta exposição porque vai fazer o som da exposição e porque vamos ter vamos ter sonoridades dele não é? registros que ele gravou nos mais diferentes lugares isto de facto é aquilo que me interessa ou seja que este é o único lugar em que verdadeiramente as pessoas se encontram vindas dos mais dispares campos e que podem formar algo que não tem nome verdadeiramente que não tem especialidade e que é uma espécie de corpo estranho precisamente por não ter nome por não ter e foi isso que no Algarve aconteceu ou seja o Algarve é uma terra sem jurisdição praticamente sem sem é um território muito muito disperso para onde vão um conjunto de pessoas realizar um conjunto de utopias individuais as tais mitologias individuais do que Herald Seman falava é muito anos 60 isto não é? as pessoas que que partem que partem para a fronteira para a margem para um lugar onde possam escrever a sua individualidade sem estarem sujeitas a nenhuma norma arquitetónica legal etc etc o Otomul o célebre acionista viennense morreu agora fundou aqui a comunidade dele veio da Áustria para a França foi preso entretanto e fundou a comunidade no Algarve onde de facto ninguém o chateava e era uma comunidade que tinha regras ou que tinha que não eram as regras da sociedade a que estamos habituados não era uma comunidade em que em que as mulheres tinham filhos de sim poligâmica era em que a educação era uma educação muito baseada nas artes não é? e muito baseada numa espécie e em que a vivência era baseada numa espécie de transgressão permanente dos códigos da sociedade mais tradicional e o Algarve é um sítio destes é um sítio de pessoas que lá estão assim e que não se preocupam em nada com aquilo que o vizinho faz é muito diferente do norte por exemplo em que há uma uma vigilância muito maior e foi dessas coisas que eu fui à procura de facto não é? desse lugar que é um lugar de celebração do próprio lugar não é? e a voz do mar que o Pansuguetes faz é absolutamente incrível é um homem no zénite do seu entendimento do universo do entendimento cósmico que ali cria é a primeira intervenção a seguir aos gregos verdadeiramente portanto há assim uma espécie de círculo que se fecha mas do Algarve resultaram mais intervenções desse género que as coisas tenham ficado não que sejam permanentes não há outras coisas mas o projeto Mobilon por exemplo é a segunda o segundo capítulo da coisa a segunda parte teve que ver com o facto de ter encontrado um conjunto de artistas que de uma forma ou de outra se reuniram comigo quer dizer e aquilo que fizemos foi construir uma escola de arte nómada experimental independente que se formava em torno das pessoas não em torno de um instituto do edifício ou de uma lei fundadora mas em torno do encontro era o encontro que fundava a escola e foi muito importante esse projeto eu sinto porque trouxe muita gente de vários lados artistas curadores que fundaram uma espécie a partir dessa figura do encontro esta ideia de escola que veio a ser muito muito estruturante para um conjunto de artistas um documento um livro uma coisa que ativou esse livro está à espera de ser está à minha espera de eu lhe dar uma forma final mas está 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 no prelo então combinamos já um segundo encontro aqui para nos ver se tiver muito bem obrigado obrigado